De Acnafatinho, município de Covalimã, Conabá, pessoal de segurança na limpeza e hospital refral Covalim, ameaça ataca a portão hospital. No lalho limpeza, banheira dirigente, hospital acelo, subsídio, Covid-19, Bacira. E te acompanha a informação última, Rússi Covalimã. Presidente pessoal de segurança na limpeza, Marcelo Nombral, Rosita Siqueira, banheira ataca a portão hospital. Si reexige, banheira dirigente, hospital acelo, subsídio, Covid-19, Bacira, Tamba. Durante a implementação de estado de emergência, pessoal de segurança na limpeza, marquinha linha primeiro. Transcrição e Salah geta a solução resolve a rotina e ela resolve a rotina tomou o territóço a minha problematório resolve a resolver o fim a gente vai continuar a gente vai continuar a minha visão e vai continuar a gente vai continuar a gente vai continuar eu quero dizer eu vou dizer a minha irmã eu não falei eu vou dizer eu vou dizer eu vou dizer eu vou dizer Agora, se você quer que se faça uma coisa, eu estou sentindo mais uma coisa, eu não posso fazer isso, mas não tem mais. Eu não posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Agora, se você for fazer isso, Ainda mais que estávamos, diretor do Hospital Rev. Alcobalima, André Amroateten, Ainda mais que estávamos, diretor do Hospital Rev. Alcobalima, André Amroateten, Ainda mais que estávamos, diretor do Hospital Rev. Alcobalima, André Amroateten, Ainda mais que estávamos, diretor do Hospital Rev. Alcobalima, André Amroateten, Ainda mais que estávamos, diretor do Hospital Rev. Alcobalima, André Amroateten, Ainda mais que estávamos, diretor do Hospital Rev. Alcobalima, André Amroateten, Ainda mais que estávamos, diretor do Hospital Rev. Alcobalima, André Amroateten,